Primeira vez que eu ouvi brusete Tinha eu dezessete Ah, foi bom, meu coração ficou feliz E bem que eu quis ouvir eles Duelando com Tudes e eu no B Ah, sonhei tanto em tocar brusete Mais de vez, mais de sete Com Big Bang do Billy May E com Contraint Jazz Hall of Fame Tudes também solos mil Só pra mim, pra mais ninguém Pro Tudes, ó, que ele achende 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 Tudes, ó, que ele achende